E isso se faz exatamente nesse dia, mostrando os valores que temos e procurando em todos os recantos do Rio Grande do Norte, através das escolas, fazer com que nós possamos descobrir mais e mais novos valores que deixam a poesia popular até a mais erudita e engrandecem o nosso estado. E temos hoje a presença de Tiago de Melo, que é uma referência internacional, que veio exatamente para contribuir com a sua inteligência, a sua experiência, a sua arte, a incentivar cada vez mais a poesia. Eu queria dizer que em todo lugar do Brasil e Rio Grande do Norte também, cada dia mais há uma grande vontade de gente que quer ser poeta. Moças e rapazes da universidade, então é preciso que se plante uma realidade que é muito bonita, mas que ninguém gosta de aceitar. Ninguém se faz poeta, o poeta nasce, é um dom. Pode até ser um escritor, se aprender bem o idioma, coisa que os poetas brasileiros, moços da tua geração, não estão fazendo muito. A gente sente que não há um amor pelo idioma. E acontece que o idioma é a nossa matéria-prima. É a mais difícil das artes, é a poesia. Eu estou do lado de um poeta primoroso, um homem que entende realmente os segredos da palavra. Em que é a nossa matéria-prima. A gente trabalha com as mesmas palavras que usam poderoso e que usam pobre. A gente usa a palavra prostituída pelos políticos. O bom dia na boca do político não quer dizer bom dia na boca do racine, por exemplo. Na boca de uma criança que está dormindo com fome. Então, para o poeta achar a palavra e que possa transmitir, entregar. Porque é dever do poeta ser capaz de encontrar poesia que mora dentro das palavras, às vezes escondidas. E entregar ao povo. E como é que você vai entregar ao povo uma verdade feita de mentiras?